Bom, no contexto de imigração e refúgio, espaços seguros são importantes para qualquer tipo de população. Então, a população jovem, em razão das suas especificidades, isso mostra ainda mais importante. Por exemplo, os jovens precisam de um espaço seguro para brincar e aprender, incluindo também crianças, e também para se desenvolver, desenvolver como sujeitos de proteção e direitos, não apenas objetos, mas sim como artísticos do seu próprio destino e de suas próprias escolhas. Então, o espaço seguro vai oferecer toda essa gama de direitos, seja para obter a documentação legal e, em um médio e longo prazo, atingir soluções duradouras conforme os interesses da criança e do jovem. Então, é nesse contexto que se inserem os espaços seguros, especificamente, para esse tipo de população. O abrigo é um exemplo de espaço seguro, onde as pessoas saem numa situação de rua, numa situação de vulnerabilidade e estão em um ambiente protegido, onde se pode fazer um acompanhamento do aspecto protetivo dessa população. O abrigo é um espaço de uma situação deahahaha! Obrigado.